Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, E estamos aqui, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, E estamos aqui, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar, Estamos aqui, Senhor, ao Teu bispo. Senhor, Pai dos filhos de Deus, amém, Pai nosso, que estás em sete, santo e graças, O dom do milhão de sacrares espelhados pelo mundo, oremos. Graças a Deus, Senhor e meu Deus, graças por toda a bênção, todo o dom, toda a alegria, Por tudo o que fazes, a dizer-lhe o que sinto, por tudo o que verás, eu me dou prazer. O Senhor, a batizar-nos, a nossa raça, se tem contrário, vocês têm uma experiência. Todos juntos vamos rezar a oração para a preparação do 5º Congresso Aterístico Nacional, que se vai realizar este ano, em maio de 2024, em Braga. Todos a uma só voz rezemos. E a nova parte do pão da vida, despertai em nós o desejo vivo da Eucaristia, e tornai alegre, consciente, ativa e frutuosa, a nossa presença na Assembleia Cristã. Onde vos queremos roubar, em dizer e adorar, Deus Eterno, Pai, Filho e Espírito Santo. Fazendo com que a preparação e a celebração do 5º Congresso Aterístico Nacional, alimentem a nossa esperança, e levem a uma autêntica renovação espiritual das comunidades cristãs. Amém. 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 Amém.